Ninguém resiste a uma fatia de bolo simples para acompanhar o café ou o chá. E acho que não há mais conhecido que o bolo de iogurte. Mas este não leva óleo, apenas coloca a mesma quantidade de iogurte que farinha. Fica fofo e úmido na mesma. Sigam a receita já a seguir. De ingredientes vamos precisar de 300 gramas de iogurte natural sem açúcar 4 ovos tamanho L 960 gramas de açúcar branco 300 gramas de farinha de trigo com fermento peneirada A raspa de um limão E uma colher de café de extrato de baunilha Unte uma forma de bolo chaminé com manteiga E polvilhe com farinha Numa tigela, coloque o açúcar e os ovos E bata até obter um preparado esbranquiçado e cremoso Música 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 Junte o iogurte A baunilha e a raspa de limão Misture de tudo muito bem Música Adicione a farinha E misture apenas até estar bem incorporado Não bata demasiado Para a massa do bolo não ficar muito dura Música Música E leve ao forno a 180 graus cerca de 40 minutos Música E leve ao forno a 180 graus cerca de 40 minutos Música Retire do forno e deixe arrefecer um pouco antes de desenformar Música 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 Obrigada por estares desse lado Espero que tenhas gostado Espero que tenhas gostado E até o próximo vídeo Música Música Música